Rodrigo e Gilmar são palmeirenses e compraram o ingresso para assistir o time do coração jogar em Goiânia. Mas foram impedidos de entrar no estádio. Acabaram fechando os portões na nossa cara, tirando os torcedores para fora porque tinha uma superlotação. E eles não foram os únicos. Cerca de 2 mil torcedores não conseguiram entrar no estádio olímpico, mesmo com o ingresso nas mãos. Nas redes sociais, vídeos publicados mostram a revolta de quem ficou de fora. Eles estão respeitando aqui os nossos direitos cidadãos, entendeu? Partido 5 da Constituição Federal. Eles estão barrando os nossos direitos. A falta de organização virou caso de polícia. Um inquérito foi aberto no primeiro distrito policial, no centro de Goiânia. O delegado Isaías Pinheiro é atleticano, estava no estádio e viu de perto que havia muito mais gente por lá que a suposta quantidade de ingressos vendidos. Temos que ouvir a empresa que emite esses ingressos porque a direção está falando em 12 mil e 500 pessoas lá dentro. O estádio tem capacidade para 14 mil e 500. Lá ontem, tranquilamente, tinha 16 a 17 mil pessoas lá dentro. Lá fora, segundo a informação, tinha lá umas 2 mil pessoas com o ingresso na mão. Quer dizer, os números não fecham. O delegado apura infrações cometidas com base no Estatuto do Idoso e do Torcedor e investiga até maus tratos a animais. Apareceu até um porco lá no meio da torcida. Quer dizer, isso é maus tratos a animais. Quer dizer, tem que se apurar quem é o cidadão que estava com aquele porco lá, já sabe, inclusive. E quem deixou esse porco entrar. O Procon Estadual também está acompanhando o caso e já autuou o Atlético por má prestação de serviço. O time decidiu devolver o dinheiro de quem não conseguiu assistir a partida. Basta trazer o ingresso intacto e um documento pessoal aqui no centro de treinamento da equipe. Para o Rodrigo, isso não é o suficiente. Ele pretende acionar a equipe na justiça. Isso foi muito triste, humilhante, não só para mim, mas para as crianças e para os pais verem os seus filhos passando mal.